Olá, chicos, soy Noelia Dueira, sua professora de espanhol. Nesta aula, vamos ver o verbo gostar e similares. Esse verbo é tão importante que ele tem uma aula só para ele, certo? Por quê? Porque no português é bem diferente. Então, aqui tenemos a mi, me, a ti, te, a él, a ella, a usted, le, a nosotros, a nosotras, nos, a vosotros, a vosotras, os, a ellos, a ellas, a ustedes, les. Então, quando a gente vê um os, se refere a vos. Lembrando também que el tem acento que é ele, el sem acento é o. E mi para mim, porque a gente também tem o mi sem acento que é mi caça, por exemplo, mi madre, certo? Então, aqui, já elogiando esse desenho maravilhoso, eu poderia dizer me gusta este coração. Então, o gostar concorda com o que é gostado e não com quem. O pronome sim concorda com quem e o gostar concorda com o que. Gusta e gustam. O gusta concorda com o sustantivo singular, o verbo, e é sustantivo mesmo. No português a gente fala substantivo. Gustam, plural, sustantivo, plural. Então, o verbo gostar, ele concorda com o que e o pronome concorda com quem. É bem diferente do português, porque a gente fala eu gosto de tal coisa, eu gosto deste coração. Eu vou dizer a mi me gusta este coração. Eu posso só dizer me gusta este coração. Mas eu não posso dizer a mi gusta este coração. Ok? Então, aqui temos o exemplo. Nos gusta el deporte. Então, nos gusta el deporte. El deporte gusta. Concorda com deporte. Eu poderia colocar a mi me gusta el deporte. A ellos les gusta el deporte. A vosotros os gusta el deporte. Entenderam que não importa o sujeito, mas importa o que. Aqui temos outro exemplo. Os gusta comer dulces. Esse exemplo é muito bom, porque eu tenho dulces, que são doces, no plural. Mas quando eu tenho um verbo, ele concorda com o verbo e não com o substantivo plural. Então, eu tenho os gusta comer dulces, me gusta comer dulces, nos gusta comer dulces. Percebam que gusta continua exatamente igual, independente do sujeito. E aqui a gente tem gustan, que é sustantivo plural. Me gustan las películas cômicas. Nos gustan las películas cômicas. Les gustan las películas cômicas. Perceberam que eu mudei o sujeito e também não mudou o verbo, porque ele concorda com películas cômicas. Películas, filmes. Cômicas engraçadas. Não posso falar engraçadas, porque graça é gordura. Então, você está falando que tem gordura. Então, eu posso dizer, el pollo, que é o frango, está engraçado, está com muita gordura. Ok? Esse mesmo processo acontece com outros verbos, que são verbos similares. Temos divertirse. Me diviertan las películas cômicas. A frase é exatamente igual. Percebam que diviertan concorda com películas cômicas e não comigo, não com me. Poderia poner, nos diviertan las películas cômicas, les diviertan las películas cômicas. Poderia também trocar esse verbo para fascinar. Me fascinan las películas románticas, para cambiar las películas. Le ponen nervioso los exámenes. Então, ponen N. Então, me colocam, se a gente traduzir exatamente igual, não tem sentido. Mas me deixam nervoso, a gente falaria, as provas, exámenes. Outro exemplo, me indigna el prejuicio. Prejuicio é preconceito e não prejuízo. Prejuízo seria pérdida. Tuve una gran pérdida. Um grande prejuízo. E aqui eu tenho, me indigna el prejuicio, porque concorda com prejuicio. Poderia dizer, no se indigna el prejuicio, então não importa o sujeito e sim o que. Agora vamos entender da graduação do verbo gustar. Eu posso dizer, no me gusta nada, no me gusta, me gusta, me gusta muchísimo e me encanta. Ou seja, o me encanta é o máximo que eu posso chegar. Vocês podem até escutar, me encanta mucho, mas é redundante, então não é necessário, estaria mal pela língua formal. Então, me encanta Montevideo, me encantan las plajas, certo? Resumindo, então, o conteúdo de hoje, vimos verbo gustar e similares. Então, a mim me, a ti te, a el a ella usted le, a nosotros a nosotras nos, a vosotros a vosotras os, a elles a ellas a ustedes les. O es gusta o gusta, concorda com o sustantivo ao verbo. Listo? Nos deixo. Tchau, tchau.